A UFMT e a OAB realizam na próxima semana em Cuiabá o Seminário Estadual de Direitos Humanos. E para falar sobre esse assunto, está aqui no Jornal do Meio Dia o vice-presidente da OAB de Mato Grosso, Flávio Ferreira. Boa tarde, professor Flávio Ferreira. Boa tarde, Lúcio. Muito obrigado pelo convite. Professor, esse seminário aí, ele é promovido não só pela OAB de Mato Grosso, mas também com o apoio das universidades. Exato. O primeiro seminário da OAB de Direitos Humanos, que acontece na semana que vem, na quinta, na sexta-feira, próximas quinta e sexta-feira, ele é promovido pela OAB, pela Unemate, o FMT, o NIC, o Univag, enfim, todas as universidades do Estado de Mato Grosso. É uma orientação da OAB Nacional para que se discuta a questão dos direitos humanos em função desse olhar nem sempre correto que a sociedade, e mesmo os advogados, os alunos têm, do que sejam direitos humanos. Que muitas vezes, quando se fala de direitos humanos, se tem apenas esta ótica de que se refere ao direito do reeducando. E não é. Direitos humanos, ele é muito mais amplo. São os direitos sociais, consagrado pela nossa Constituição Federal, e que será discutido não só pelos profissionais de direito, mas pelos juízes, por professores, jornalistas, pela sociedade organizada na próxima semana lá no prédio da OAB. Porque, de forma geral aí, a visão que a sociedade tem é que, nesse caso aí que o senhor citou aí do reeducando, que aquele que cometeu o crime tem muito mais direitos do que a vítima, do que a família da vítima. Exato. E muitas das vezes nós somos questionados sobre isso e nós discordamos. Porque, assim, todos têm... Quais são os direitos humanos? Rapidamente repassando aqui, o Direitos Humanos surgiu em 1948, especificamente no dia 10 de dezembro, com a Carta Universal dos Direitos Humanos, quando a ONU assim estabeleceu, e o Brasil é um dos protagonistas dessa Carta Política. E em 1988, com a nossa Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição, falando de Constituição, estamos falando da lei mais importante do país. A Constituição Federal, no artigo 5º, ela traz expressamente, em 78 incisos, quais são os direitos sociais. E aí nós repassamos pelo direito à saúde, direito à educação, direito de ir e vir, o direito da igualdade que existe entre os seres humanos, entre homem e mulher, o amparo à criança, o amparo ao idoso. E a OAB Nacional, ela viu que este olhar dos direitos humanos só é levantado, muitas das vezes pela mídia, inclusive, e que se trata do direito do reeducando. E não é. A vítima, a gente conversava em uma entrevista ontem sobre isso, com um ouvinte, que a vítima tem o seu amparo. Inclusive a família da vítima e a vítima, que não tem como dinheiro para construir advogado, nós temos a Defensoria Pública, nós temos o Ministério Público, que são entidades que existem para amparar a vítima e a família da vítima. Tem todo um aparato do Estado para acolher, enquanto que o reeducando também tem direito. Porque, ainda falando rapidamente sobre isso, Lúcio, um reeducando custa para os cofres públicos aproximadamente 3 mil reais. É um dinheiro que sai do bolso de todos nós. Então, se há um recurso para isso, ele tem que sair de lá, pelo menos não piorado. Porque se ele sai lá, nas condições que grande parte das vezes ele sai, ele vai voltar a cometer crimes e todo o dinheiro que sai do nosso bolso dos tributos, isso vai ser ineficiente. O senhor falou em igualdade. Agora, o que tem muito aí em relação aos direitos humanos é discriminação e violação dos direitos do cidadão. Isso ocorre em relação a crianças e adolescentes, em relação aos idosos, em relação às mulheres, em relação aos negros. Vamos parar por aqui. Vamos. E o seminário vai abordar, vai enfocar essa questão? Isso, ótima pergunta, sua Lúcio. Assim, no dia 23, agora, na quinta-feira, haverá uma abertura com o Cláudio Lamacchi, que é o nosso presidente nacional da OAB, e com o doutor Teodoro Aligaray, que é um pós-doutor, inclusive é aqui da nossa Universidade Federal de Mato Grosso, que vai participar conosco. E no dia seguinte, no dia 24, durante todo o dia, haverá sete fóruns. Cada fórum vai tratar de um tema específico. Criança, idoso, mulher, negro, refugiado, migrante. Então, são sete salas separadas, onde estarão presentes esse público que nós já dissemos. Profissionais da medicina, profissionais do direito, do jornalismo, presidente de sindicato, de associação, todos vão estar ali discutindo por quatro horas seguidas em cada um desses fóruns. E no final, haverá a chamada Carta de Mato Grosso. Essa Carta de Mato Grosso será um documento assinado por todos que vão participar desse seminário e vai ser endereçado às autoridades, porque nós vamos identificar quais são os direitos humanos que estão sendo desrespeitados em Mato Grosso e quais são as soluções que esse grupo de trabalho, que vai ficar durante todo um dia discutindo, vai apresentar para as autoridades e para a sociedade. Então, assim, é um bom momento para as pessoas que, às vezes, não entendendo, criticam a questão deles humanos, estar lá participando. Basta ir na UAB, quinta-feira à noite, tem abertura, e na sexta, durante todo o dia, para se manifestar, para se posicionar, para nós levantarmos esses conflitos. E essa Carta de Mato Grosso, que será elaborada ao final desse seminário, ao final dessa discussão aí, nesses sete fóruns, ela vai ser encaminhada também para a UAB Nacional? Isso. A Carta de Mato Grosso é um documento que será levantado no dia 24, na sexta-feira, vai ser encaminhada para a presidência da UAB Nacional, para o governo do Estado, para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Educação, para o Presidente da República, para todas as autoridades, para que tenham um olhar desse diagnóstico que vai ser feito aqui no nosso Estado. Agora, o senhor falou em diagnóstico. Essa Carta de Mato Grosso aí, pelo que eu entendi, é uma radiografia da violação dos direitos humanos aqui no Estado. Perfeito. Depois disso, depois disso, serão cobradas as providências a quem de direito? Perfeitamente. Após o encaminhamento dessa documentação, a UAB, tanto de Mato Grosso como a Nacional, vai estar cobrando as autoridades, o que foi feito. Porque quando chegar setembro, aqui em Cuiabá e em alguma cidade do interior, nós vamos começar também algumas discussões nas escolas, nós estamos começando nas universidades agora, e setembro a novembro, nós vamos discutir nas escolas todos esses direitos, para que a sociedade tenha consciência. Porque muitas das vezes, a sociedade não cobra do poder constituído direitos que ela, às vezes, nem sabe que tem. Bolsa Família, ou se tem direito à saúde, ao asfalto, à energia elétrica, isso tudo são direitos sociais. É uma carteira de trabalho assinado, é um depósito de fundo de garantia. Então, todos esses são direitos assegurados pela Constituição, são direitos humanos, e que muitas vezes as pessoas, em Mato Grosso, Lúcia, eu conheço a comunidade, que há pessoas que não têm certidão de nascimento. Então, assim, como que essas pessoas podem cobrar se ela nem sabe que tem esse direito? Então, é uma oportunidade para nós estarmos discutindo, e o poder constituído cumpra com a sua responsabilidade. Porque os impostos são cobrados independente, e nós temos que pagá-los. Então, também eles têm a contrapartida, que é a obrigação. O senhor falou que esses temas serão levados para as escolas. Aí, a minha pergunta é o seguinte, para corrigir toda essa violação contra os direitos humanos, será que não seria o caso de colocar esses temas, ou pelo menos os principais aí, de criança, adolescente, idoso, mulher, discriminação racial, lá no currículo escolar? A ideia é excelente, Lúcio. Assim, nós já tentamos algumas vezes levar isso para a Secretaria de Educação. Ele tem uma pré-conversa, mas isso não tem andado, porque a alegação que se tem é que é uma carga horária muito grande. Mas a ideia de mandar isso para o MEC, ela é muito interessante, eu concordo com você. Porque é por aí que vai se corrigir tudo isso que está errado hoje. Perfeitamente. Com educação. Com educação, perfeitamente. Professor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, um abraço.